Uou! Bem-vindo a todos os assistidores e assistidoras do canal Muzinho Games e Trago. Sim, aquele que é demais para um assunto extremamente útil, extremamente peculiar e que está sendo deixado de lado por muitos dos telespecs do canal, que é o Laboratório Alquímico. Nos dias atuais, com a entrada recente da Academia de Heróis, muitos jogadores dos quais eu mantei o contato, que a gente conversa, faz aquela resenha maravilhosa sobre o Charmoso Empires, o pessoal me relata que, Muzinho, eu vou deixar de lado o meu laboratório para estar apressando a evolução da minha academia, pois eu quero trocar Heróis 5 estrelas e obter outros maravilhosos, mas eu venho aqui no vídeo de hoje salientar que é de extrema importância que você está utilizando o seu laboratório. Vamos abrir ele aqui e dar uma conferida. Tem aqui, você pode fazer muitas trocas, algumas úteis, algumas nem tanto. Existem tabelas das mais variadas aí na rede mundial de computadores que deixam em evidência todas o que pode ser trocado em cada nível, quanto custa de ferro, de comida, de itens, coisa e tal. Mas o pessoal tem ignorado aqui o fragmento de Alca. Confira comigo na breve leitura. Combine mil fragmentos Alca para ter chance de criar materiais de ascensão épicos. Itens de batalha lendários ou emblemas de classe. Este item pode ser recebido de transmutações no laboratório alquímico. Então, tu confere que eu tenho três níveis aqui batendo em trabalho. E são níveis iniciais. Ou seja, olha aqui quanto custa para estar fazendo as transmutações. Aqui, quatro folhinhas dessas que eu tenho 32 mil. Quatro mil de comida, ou seja, um preço irrisório. E bota para transmutá-la. Botei mais um. Já tenho aqui 20 prontos. Isso aqui acumulou de ontem para hoje. Olha lá. Troquei aqui vários ossinhos, que é bom para fazer poção de mana pequena. Cordinha, parará. E 40 fragmentos de Alca. Lembrando que a cada mil tu pode fazer uma troca maravilhosa daquelas. Em breve vamos estar fazendo. Coletar. Tu viu que era mil e eu tenho 6.473 ali paradas. Ou seja, eu posso fazer seis combinações. Vamos ver este outro nível aqui, o qual eu costumo martelar. Olha lá. Ganhar umas poçãozinhas de mana pequena, uns antídotos. Parará. Mais 40 fragmentinhos. Na maciota. Gastando aqui itens. Olha lá. 10 mil de comida. Quatro disso aqui, que é baratíssimo para tu estás confeccionando na tua fundição. Bota para transmutar. Deixa isso aqui batendo. Confere. Confere como é barato. Olha lá. Quatro desse livrinho aqui, chinelão. 15 mil de comida. Esse aqui demora um pouquinho mais para aprontar. Olha lá. Três horas. E deixa transmutando. Vamos recolher aqui o que rendeu de ontem para hoje. 126. Tu vê que para fazer mil e te possibilitar estar fazendo uma transmutação com os fragmentos Alca, é barato, é simples. Claro que temos níveis mais elevados, que tu pode obter aqui grandes coisas, mas aí é um tempo de troca maior. Custa um pouquinho mais recursos para fazer, mas tu vê que fazendo os níveis iniciais é um gasto irrisório e tu pode estar fazendo transmutações maravilhosas. Então, vamos aqui, vocês conferiram comigo os gastos baixíssimos que eu fiz aqui para obter esse 6k de fragmento. Vamos combinar e ver como é que é essa combinação maravilhosa de fragmentos Alca. Combinar a primeira. Olha aí a opção. Eu posso escolher uma dessas. Eu vou escolher aqui esses itens de ascensão para herói 4 estrelas. Eu já tenho bastante. E eu quero estar emblemando a minha Mitsuko, que ela é dessa classe aqui. Então, vou fazer 10 emblemas de forma fácil, de forma gratuita. Não gastei gema, não gastei dinheiro, não suei para fazer isso. Olha que maravilha. Temos mais combinações para fazer. Vem comigo aqui, vamos combinar. Olha aí que itens maravilhosos. O pessoal que está começando, olha lá, podia pegar uma capinha. Mas eu ainda quero emblemar minha Mitsuko. Apareceu aqui de novo emblemas de que é o pentagrama mesmo. Feiticeiro. Olha aí que lindo. Vou pegar 20 embleminhas já para feiticeiro. Namaciota. Vamos combinar de novo. Olha lá. Como eu já peguei muito e eu quero também emblemar o meu Magni, o qual eu andei tirando o traje. Vou pegar esses emblemas de lutador aqui. Confira o enriquecimento que eu estou fazendo em minha conta do Impires. Apenas fazendo galinhagem com itens de fácil obtenção. Vamos fazer mais uma aqui. Olha lá o pessoal de novo que está apavorado. Lâmina e armadilha. Olha que beleza. E o emblema do escavador aqui. Vamos pegar. Olha lá. Tranquilamente 10 embleminhas de bárbaro no bolso. Ainda temos mais duas. Vamos dar-lhe aqui uma ordem. O pessoal que quer acender heróis amarelinhos ali de 4 estrelas. Aqui na maciota. Emblema do Jum. Eu quero botar aqui no meu bolso. Olha aí. Que beleza. Não é sensacional. Então confere na importância. Olha lá. Escudo e armadilha de novo. Cleriguinho para os rigardes. Rigarde aí com traje. O único herói 6 estrelas do Impires. Cleriguinho. Vamos pegar então. Conferir-se com o mozinho. Olha lá. Estou quase. Daqui o que? 2, 3 dias. 4 no máximo. Eu vou estar fazendo outra combinação de fragmentos. Então tem que se atentar a esse detalhe aí. Laboratório alquímico. Está cheio de tabelas aí. Internet afora para tu ver. Sei lá. Se tem algum item de mais difícil obtenção. Que tu queiras trocando aqui para baixo. Pode fazer várias trocas de para cima. Ou de mesma raridade. Aí é só tu escolher. Mas o que eu quero salientar. É a importância. Tu acabou de ver. O quanto eu enriqueci a minha conta. Com emblemas que fazem muita diferença na jogabilidade. Principalmente quando tu começas a pegar. Defesas mais difíceis. Sabe o quanto é ruim tu bater. Numa defesa que está todos os heróis emblemados. No 20. E aí se os teus. Não estão nesta mesma condição peculiar aí. De força de batalha. A vida vai ser muito mais difícil para ti meu galo. Então está aí. Espero que tenham apreciado. Essa breve resenha sobre o laboratório alquímico. Pessoal que está deixando de lado esse prédio aí. Pôde conferir o quanto ele é útil para incrementar aí tua força na jogabilidade. Então já saiba o recadinho do Mozinho. Se gostou do vídeo. Deixe um joinha. E ainda um comentário bonito. E por fim. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Porque eu fui.